Hoje a gente está super musical aqui na TV O Tempo, com o lançamento da Bolachinha Urbano, novo trabalho do Falcatrua. O André e o Danilo estão aqui para falar um pouco sobre esse disco, um pouco sobre a banda, o show que está aí, né? Acontecendo amanhã em Belo Horizonte, amanhã dia 15, sábado. E aí a gente vai falar de várias coisas, já estão chegando várias perguntas, mas você também pode mandar a sua. É só entrar no nosso site www.otempo.com.br. E aí, garotos, tudo bem? Vamos falar de Urbano. Esse disco traz novidades na carreira do Falcatrua, integrante novo. Conta para a gente, André, a fase que a banda está agora e o Urbano. Então, a gente começa a nossa trajetória gravando num sítio. Passamos o segundo disco, a gente já gravou dentro do nosso estúdio. O terceiro, que foi o Vôo com Gás, já contou com a produção do John Lioa, com a direção artística do Nelson Motta. E agora, o Urbano, a gente continua nessa perspectiva de abrir o trabalho do Falcatrua para composições de produtores de fora. E, dessa vez, a gente escolheu um produtor que há muito tempo a gente vinha para a Querana, que é o Chico Neves, que é um mineiro radicado lá no Rio de Janeiro há muitos anos, e que já trabalhou com Deus e o Mundo, né? E tivemos a grata surpresa de, no meio do processo, o Chico apresentar também um parceiro dele, que é o Chad Blake, que mixou o disco lá na Inglaterra. Então, a gente, em termos de produção, foi essa a história. E a banda também vem se transformando, né? Como uma falcatrua, né? Não dá para ficar na mesma, senão pode dar até cadeia, né? Então, a gente agora conta com o Luiz Lopes na bateria e o Leonardo Lacchini nas guitarras. Esse é o Falcatrua versão 2011. Ah, bacana. Bom, já estão, como eu disse, já estão chegando perguntas, antes mesmo da gente começar o videochat, já chegaram perguntas. Essa é do Felipe Ávila, de Conceição, da Barra de Minas. O Felipe fala que curte o Falcatrua há muito tempo e gostaria de saber se os timbres de guitarra usados em urbano foram todos com o Stratocaster e Ampli Orange. Quais são as características desses timbres? Bom, é o cara da guitarra, né? Ele está querendo saber quais são as características dos timbres do disco. No urbano teve muita coisa gravada de Stratocaster, a maioria, porque o Leozinho, ele usa Stratocaster, já é a assinatura dele. Mas como o André disse, a gente teve a grata surpresa de chegar no estúdio do Chico no Rio e o Chico tem uns instrumentos lá que a gente não podia não ter usado. Então, tem uma Tima Gibson lá que eu nem sei que modelo que é, eu nunca tinha visto a guitarra e que a gente usou, fez experiências com fãs, com slide, que resultou até na reclamação do vizinho, coisa que o Chico Lói nunca aconteceu isso aqui. Mas o Leozinho é da pesada, né? Para quem não sabe, o Leozinho é um dos melhores guitarristas aí do Brasil, na minha opinião, ele já até ganhou aquele concurso, Jimi Hendrix, Electric Guitar Competition, né? Exato, exato. Ele não é brincadeira não, né? O Leozinho é um guitarrista de mão cheia e a maioria do disco foi gravar de Stratocaster, mas teve outras coisas, sim, teve o Gibson, teve até uma Washburn, um modelão mais antigo, uma semiacústica, teve mais 90% de Stratocaster. Bom, e para quem está curioso de entender um pouquinho sobre essa sonoridade, vocês podiam tocar alguma música para a gente, hein? Vamos lá. Qual vai ser? Vamos tocar... Pedras Rolando. Pedras Rolando é a última faixa do disco. E foi a última que foi feita também para entrar no disco. Foi praticamente, o acabamento dela foi praticamente dentro do estúdio. Olha só. Então vamos lá. Pedras Rolando. O dia cai, enquanto a noite vem, penso em você, meu Deus. Pedra Rolando é a próxima grande misturada. Fazer sonhar, desejar, de novo, de novo O dia vai, enquanto a noite vem Pensei que sim, eu tenho uma lembrança boa Se exerceria, me causei sonhar Na poesia, de novo te encontrar Então, é esse o estabelecimento da esperança 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 Pensei que sim, eu vou Então, é esse o estabelecimento da esperança Então, é esse o estabelecimento da esperança Ela foi novo, a tua criança Muito bacana! Bom, e vocês vêm de um disco que teve uma aceitação muito grande Fora de Minas, que você já tem um público consolidado aqui O Volcongás, apesar de não ser um disco autoral Ele tinha um toque bem falcatrua Como é que foi essa receptividade Fora do eixo, abrindo os horizontes para o falcatrua E quais são as expectativas de vocês aí com o turnê E também com esse público que vocês cativaram aí nos últimos tempos? Então, o Volcongás, ele realmente Ele nos surpreende a cada dia ainda Porque, igual esse fim de semana mesmo Veio um amigo me falar que estava escutando lá na casa dele Estava no apartamento dele novo, escutando o disco De repente, bate o vizinho Que Timai é doido, diferente é esse? Que eu não conheço Sou fã, tem tudo do Timai Não tem isso Enfim, pegou um pendrive e entregou para o vizinho E, assim, as pessoas ainda estão conhecendo, né? Realmente abriu muitas portas Vem abrindo E o urbano chega nesse momento De chegar e ampliar esse horizonte, né? Das pessoas que conheceram o Falcatrua Através do Volcongás Ter a oportunidade de conhecer também A trajetória autoral do Falcatrua Que é a nossa veia inicial, né? Que é o que nos bota para... A necessidade que a gente tem de chegar e gravar músicas e tal No caso do Volcongás Foi uma coisa que nos surpreendeu Tirou um pouco da trajetória, né? Assim que a gente imaginaria Mas o Falcatrua, ele se propõe a isso A se surpreender E isso foi um trabalho que Nessa produção, por exemplo, com o Chico Neves Foi uma das coisas que a gente Teve a oportunidade de se surpreender E se permitir surpreender com o processo E estamos aí, querendo nos surpreender Mais ainda que o público nos surpreenda agora Com esse trabalho, né? Que a gente fez com muito carinho Essa proposta de encontrar as diferenças, né? Encontrar esse elemento de interseção nas diferenças E, nisso, ser... Nesse ponto, ser o elemento que Que seja pertinente a todos, né? Esse elemento integrador Que eu acho que passa pelo desejo E pela paixão Pela realização dos desejos E pelo amor, né? Que eu acho que é o maior combustível aí De comunicar os diferentes, né? As diferenças Que é uma coisa que é tão importante, né? E o universo urbano, ele... Naturalmente, ele é o ambiente pra isso E essa é um pouco a filosofia aí Da história desse urbano nosso Eu ia até perguntar pra vocês sobre isso A gente falou um pouco da tonalidade Das guitarras, né? Do vizinho batendo Acabar com essa barulheira E sobre as referências de... Na letra, na composição, assim Como artistas, assim Sobre o que vocês vêm querendo falar E comunicar com o público de vocês? Bom, o que a gente comunica São as impressões que nos tocam No dia a dia No viver No conviver No momento presente Isso que a gente busca Retratar E ampliar E perpetuar, né? É... É... Através de uma obra Tipo um disco, né? São coisas que nos tocaram Em algum momento da vida, né? Que a gente... Que foi legal pra gente Que a gente acha importante E por que não dividir isso com o público? Né? Então, é essa... É... É o combustível, sabe? De... De chegar... Essa é a necessidade É a busca Até pra gente se lembrar também De certas coisas, né? E... E... E tá dividindo isso com o público Uhum... Bom, vamos a uma pergunta Do... Do Dri Ou da Dri De BH É... Gostaria de saber Por que do nome Falcatru? Achei bem original Valeu, obrigado Falcatru Falar a verdade É um... É um nome que a gente... A gente não escolheu O... O nome escolheu a gente Porque a gente... A gente, na verdade A gente buscava essa... Essa... Esse álibi artístico Uma coisa Que permitisse a gente fazer O que que a gente quisesse No universo da arte Sem ter que dar uma... Satisfação Sem ter que dizer O que que era certo O que era errado Se é bonito ou feio Então, o nome Falcatru Eu acho que tem a ver com isso Casa bem Nessa proposta nossa De... De poder fazer o que que a gente quiser E se der errado A gente fala É Falcatrua Mas eu acho que tem... Tem uma coisa meio... Bem de brasilidade Meio macunaíma nisso Não tem? Total... Totalmente brasileiro Não é? Bem macunaíma essa coisa de Falcatrua Exatamente Exatamente É isso aí Bacana Bom, tem mais uma pergunta aqui Da Michele Ela fala que adora vocês Michele de Belo Horizonte Valeu E fala... E quer saber o que vocês estão preparando pro show deste sábado Nossa senhora Mergulhar de cabeça Já de cara Muitas coisas Muitas coisas Convidados, né? Teremos convidados especiais Mas vamos refazer uma composição que a gente já fez lá no Parque Municipal No Conexão Viva E agora vamos refazer com o Kid Vinil Ele vai estar aí amanhã Olha que bacana É um dos convidados especiais Nós vamos tocar Welcome to the Jungle Do Benz and Rose Vai ser uma surpresa maior Peraí que eu tô de plantão e eu queria ver isso Mentira 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 Só é pra matar nosso empresário de raiva Mas eu acho que no fim também vai ser um show bem bacana Que dá pra levar a família, a turma, né? Os moradores ali do Mangabeiras ficaram a priori estressadinhos Mas é até tranquilizados Vai ser um show super... O show tá marcado pra 8 da noite Acho que essa questão... Nós estamos aconselhando os amigos a levarem os filhos Porque é uma oportunidade das crianças Ver a banda Que geralmente a gente tá viajando Toca muito tarde aqui em BH Em casa noturna A gente tá aconselhando os amigos a levarem os filhos E é um clima tranquilo, né? Não vai ter assim Vai ser tudo de bom Vai começar cedo, vai terminar cedo Graças a Deus É uma coisa que a gente tava querendo já fazer É uma coisa mais cedo Pra todo mundo ter a oportunidade de ir E é importante, né? O artista ter essa... Essa relação com o espaço público Levar isso, né? Enfim Que obviamente vocês podem tocar em casa de show Podem tocar em teatro Quer dizer, esse contato assim com o público Que talvez nem conheça o som de vocês É vital pro artista e pro público, né? Exato Essa história de fazer no parque Iniciou Porque esse projeto, o Urbano Ele conta com o apoio das leis de incentivo Estadual, Municipal Teve como patrocinador Conexão Viva e o Colégio Magno E Autocrim E assim A gente fez dois shows em julho No Férias Fora da Escola Que era uma contrapartida pra lei municipal E foi lá no parque No teatrinho de arena Foi super bacana E foi ali que a ideia começou a florar Então agora, na verdade, é o momento de fechar Essa história desse lançamento do Urbano, né? Então assim É uma proposta completamente cultural O pessoal lá andou falando que era show de heavy metal, né? A gente Só a gente que não tá sabendo ainda que virou heavy metal E falaram que era ele E nem o Axl Rose é heavy metal, né? Enfim Mas é uma Apesar de ser uma palcatrua É uma palcatrua da melhor qualidade Do bem pra toda a família Exato Até pra sair da mesmice Do engessado aí Dessa vida dura que a gente leva aí no dia a dia E curtir um sábado bacana, né? Se divertir Extravasar A proposta da festa é essa A insanidade histórica É você se vestir Se permitir A ser um Elvis Presley Uma Marilyn Monroe Que seja num dia, né? E brincar com isso Se divertir com isso E é essa que é a história, né? Uhum Bom, tem várias perguntas chegando aqui O fã-clube do palcatrua Marcando presença Nabora Antunes de Belo Horizonte Pergunta André Lançar o Urbano no parque É falcatrua ou não é? Bota falcatrua nisso, parceiro Abração aí, parceiro Parceiro Valeu, Nabu Legal Bom, Matias de Betim pergunta O Urbano tá cheio de parcerias bacanas Existe um artista com o qual vocês gostariam de trabalhar juntos? Assim, pra um projeto ou um trabalho que vocês gostariam E que artistas no Brasil que vocês pudessem, ou fora, escolher pra trabalhar com a palcatrua? Axel Roll Pô, são vários, né? São vários É... Vamos ver Eu... Nossa, se for pra falar, eu vou ficar o resto da tarde aqui falando Mas eu acho que essas coisas a gente... O Nabu é um O Nabu é um O Nabu é um que já é Um parceiro que a gente já fez Participando então Uma das vozes mais belas aí de BH Ah, bacana Bom, Jonas de Contagem Como vocês avaliam a cena musical mineira contemporânea? O rock ainda é a força motriz de Belo Horizonte? Ó, interessante a pergunta dela Eu acho que... É... Eu tive agora na Argentina Numa feira internacional de música pelo Sebrae E... Eu senti, assim, da parte deles Não só dos argentinos, como dos colombianos Eles, inclusive, estão... Me mandaram um e-mail hoje Querendo inserir coisas do falcatrua lá nas redes sociais, enfim E eu senti uma... Uma receptividade muito grande Da parte deles com o trabalho nosso Sabe? É... A gente era uma missão de onze, doze grupos E... E teve uma receptividade muito grande Agora, eu acho que... Que... A força de Minas Gerais É... Tá em... Todos os estilos Sabe? É justamente essa diversidade Que eu acho bacana Sabe? O encontro das diferenças A cena nova contemporânea Dos nossos amigos Do pessoal que tá aí É muito diferente Você pega o Renegado Do Pedro Moraes Do... Do Calcatrua Da Aline Calixto E... Eu falei que tá o Renegado Eu falei dele aqui Tá ligando aqui pra xingar Na boa Tá dando a bronca Você pega o... É todo mundo diferente do outro É... É... Que todo mundo faz turnê junto Sabe? É... E até essa turma nova, né? Assim, o Graviola Dead Lovers Dead Lovers também É... Transmissor Vocês já tiveram aqui E acho que é uma coisa Que é muito comum entre as bandas É que sempre houve esse espírito Enfim, acho que é um espírito colaborativo Que vem aí desde a geração dos anos 90, né? Porque houve um tempo que a música tinha um pouco aquela rivalidade e tudo Mas a partir dos anos 90 tem essa coisa de um puxar o outro Fazer turnê e tocar junto Ainda tem, mas é uma rivalidade saudável É... Não vai dizer que todo mundo é melhor amigo Que a gente morre de amor A gente nem se conhece direito Mas tem um respeito A gente procura conhecer as bandas novas A gente procura em shows Mesmo se a gente não conhece a galera A gente tá... É... Interessado em saber o que BH tá produzindo Existe um movimento recente De uma transformação dessa cultura De cada um ali no seu umbigo Pra chegar e criar essa situação em conjunto Eu acho que até o fim das gravadoras O fim daquela estrutura, né? Também do jabá no rádio Isso acabou oxigenando as ideias E as pessoas tiveram que agir de uma maneira mais criativa Até pra chegar ao público e entre si, né? Eu acho que também teve esse componente Que foi um divisor de águas Na história recente aí da música, né? Exato, a gente vive um momento de transição, né? De uma realidade onde a gente não tá nem numa realidade do passado E nem numa realidade do futuro, né? Assim, a gente vive um presente que é uma coisa muito misturada Mas que eu acho que as pessoas ainda estão um pouco fechadas em nichos Mesmo que os nichos eles sejam colaborativos e tal Mas existe um fechamento Que eu acho que a tendência, a busca É justamente tá ampliando pra, por exemplo Que nem rádio Hoje a rádio não tem a mesma força que já teve Mas tem uma força Senão você fica fazendo só pra seu grupinho E o papel da artista não é esse O papel da artista é comunicar, né? É ir aonde o povo está, né? Que nem dizem os nossos poetas, né? Enfim Então acho que a gente tem esse desafio aí pela frente De encontrar esse caminho do meio Sabe, por exemplo Que nem a gente ao fazer o Vôo com Gás Que é um disco de releitura Mas que você mesmo falou que tem a cara do Falcatrua Mas muita gente gera um preconceito assim da turma do autoral É um filho, mas é um filho adotado Exato Aí você tem o mesmo carinho A gente considera o Vôo com Gás um disco como... É, e o autoral ele pode, quer dizer, a releitura ela pode ser Exemplo até do Vôo com Gás, mas um disco recente Que ele pode ter totalmente a cara o estilo daquela banda Que é o disco do Pato Fu, música de brinquedo Quer dizer, aquilo é super Pato Fu, mas nenhuma música é do Pato Fu Super original, né? Exato Então assim, é a sonoridade, né? A intenção ali Bom, e falar em sonoridade Estão chegando várias perguntas Mas eu acho que a gente pode ouvir mais uma musiquinha E aí a gente vai de que agora, meninos? Vamos nela, né? Urbano Urbano, faixa título Vamos lá Um barco de olhos Um pneu do carro grita O vento sofre e arrepia O sol esconde Luzes acendem Me apavora ver tanta gente Não sei onde encontrar Não sei onde encontrar Não sei onde encontrar Não sei onde encontrar você Fumaça sobe A escada desce A escada desce Um cheiro forte me entorpece Quebra a esquina Os pés me seguem Vejo o caminho O sigo em frente Não sei onde encontrar 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 você Não sei onde encontrar Não sei onde encontrar Não sei onde encontrar Eu posso te machucar, uma questão de desejo, eu posso te machucar, prefiro seu beijo. Não sei onde encontrar, não sei onde encontrar, não sei onde encontrar, não sei onde encontrar você. Bacana! Bom gente, temos perguntas e mais perguntas para serem respondidas. Ana Rosa, de Belo Horizonte, quer saber o que está rolando na vitóriola de vocês ultimamente. O que vocês têm ouvido? Opa! Vai de João Donato a XX, passando por PJ Harvey. Bandas novas, inglesas. Arcade Fire. Arctic Monkeys. As bandas contemporâneas. A gente tem ouvido mais coisa nova, a gente tem ouvido tanta coisa antiga. Nossa formação foi mais coisa antiga. O disco que eu escutei no meu carro foi do Vitrolas, uma banda daqui. Que lançou o disco recentemente de Governador Valadares, o disco dele está massa também. Tem uma galera bacana daqui também, tem a turma da Valsa Binária. Enfim, a gente escuta desde a nossa terra até o mundo. A proposta, e a gente vem nessa perspectiva de querer escutar o novo também. Porque a gente fica muito amarrado no som antigo, que é um som que a gente já escutou muitas vezes, remete a alguns momentos. Mas eu acho que é aquela falcatrua do cérebro humano. A gente gosta e se acostuma daquilo que a gente gosta. Então o novo, até para o cérebro, é o desafio. Tem medo do novo. Então você tem que forçar o novo, porque o cérebro tem uma capacidade limitada dessa assimilação. Mas com aquilo que ele está acostumado e gosta, ele prefere. É verdade. É igual perguntaram hoje, quantas músicas novas que tem no disco, que vai ter no show do disco. Cinco ou seis, não se preocupe que é coisa boa. Não precisa ter medo. E no site de vocês, vocês disponibilizaram para a audição? Porque é legal também ter essa coisa do público já ir para o show familiarizado com o repertório. Hoje em dia a gente quer aplicar a galera no som. A gente gravou para isso. Na verdade, hoje no site do falcatrua, você tem, já na cara dele, tem o videoclipe. E lá nos links, você acha todo o disco completo, o urbano completo, para escutar e para baixar. Gratuitamente. Futuramente, a gente está na perspectiva mais generosa no momento. Futuramente, a nossa perspectiva é chegar e colocar para ouvir, para baixar, gratuito. E para quem quiser comprar, também poder comprar. Porque também a arte gráfica ficou maravilhosa. Eu acho que quem quiser mesmo, gosta, vai comprar. Inclusive, está à venda. Cidade de cabeça para baixo. Vai estar à venda amanhã no show. Está à venda na Discomania, ali na Rua Paraíba, ali na Sabá. Por enquanto, é o único lugar que está com venda antecipada. E fora de Belo Horizonte, quem está em Minas Gerais ou outros estados, pode comprar por meio do site de vocês? Como é que vai ser o esquema da distribuição? Por enquanto, a lojinha não está pronta, a gente está fazendo, mas manda uma mensagem que a gente retorna e combina tudo. Custa menos de R$ 50,00, viu, gente? Não se preocupe. Pode abrir a mão, né? Pode pedir para a gente lá no site, fica mais barato que na loja de CD da cidade. A gente garante. Bom, a Fernanda de Belo Horizonte, Fernanda Castro, pergunta, com tantos anos de estrada, vocês ainda enfrentam o desafio de formação de público? Como é que é a relação com isso? Com certeza. Eu acho que isso nunca vai terminar. Na verdade, quando eu resolvi que eu ia encarar essa trajetória artística, a primeira coisa que eu pensei é que eu vou trabalhar até o dia final. A perspectiva minha é essa. E eu acho que isso é pertinente ao que ela falou. A gente vai estar sempre nessa de não desviar do nosso público, estar sempre em contato com ele e procurando se envolver com ele, e estar dando retorno ali do que estiver ao nosso alcance. E estar também querendo ampliar, porque a gente fala de coisas que eu acho que valem a pena. Hoje em dia, o falcatrua, o trabalho do artista, é uma tarefa de chegar e abrir picada, abrir estrada. E a nossa trajetória é essa, de chegar e querer apresentar para o público aquilo que nos toca, querer dividir com ele. Então, está sempre ampliando. Agora, essa relação até com o público, acho que independentemente de qualquer coisa, eu assisti a um documentário no Indy, muito interessante sobre música, falando como o MP3, o compartilhamento das músicas na internet, mudou a relação do artista com o público. Ao mesmo tempo, hoje a gente ouve muito mais bandas que os nossos pais ouviam. Obviamente, também tem mais bandas, mas a facilidade de se ouvir cinco novos discos por semana, mas isso também traz uma outra coisa, não tem mais aquela figura do público fiel. Quer dizer, tem, as bandas têm isso, mas é menos. Você tem um público muito mais flutuante do que aquela legião de fãs. Acho que isso também é uma coisa que a música vai se renovando e a relação do artista com o público também. Vocês concordam com a coisa desse compartilhamento? Ele abriu também demais o leque, mas também são menos fãs super fiéis ali, porque eles também estão ligados em outras coisas? É, eu acredito que sim. Sim, sim, tem a ver sim. Você me lembra da rádio também, né, cara? Antes tinha, na nossa época, tinha as bandas que as rádios escolhiam ali, aí formava o fã clube daquelas bandas. Hoje, igual você falou, hoje o cara, acho que as coisas boas mesmo ficam, mas o cara ouve cinco discos por semana, enjoa rápido também. Você ouve o disco um mês, você já não ouve mais, você já tem coisa nova lá. Eu imagino... E às vezes a nossa atenção também não fica focada para o disco inteiro, né? Às vezes você vai lá, ouve uma faixa, aí você pula para um outro disco, já saiu coisa nova, né? Tinha aquela coisa do quando tinha o vinil, você curtia o disco, sei lá, meses, né? Esperava chegar. Eu acho que a gente vive ciclos, né? E, por exemplo, hoje a sociedade é muito imediatista, né? E está com esse mundo de coisas que acontece tudo ao mesmo tempo agora e tudo fora, né? Tudo fora, tudo está fora, está tudo... Não tem nada que... Você não tem uma busca ali consigo mesmo e tal. E eu acho que, no caso, por exemplo, no universo de um disco, hoje as pessoas nem se preocupam mais com o álbum, né? Chega e preocupa em fazer uma faixa e botar na net, né? Porque esse é a coisa do mundo... Tem muito artista de um single só, né? Exatamente. Que, aliás, isso existe há muito tempo, que é o One Hit Wonder, né? Exato, exato. Bom, mas a gente tem ainda essa perspectiva do álbum, né? A gente, por exemplo, na escolha das músicas, não necessariamente entraram as melhores músicas. Entraram as melhores músicas para compor esse álbum. Então, é uma outra perspectiva, né? E a gente trata de questões também, né? Através da poesia e tal, que são questões que você, de primeiro, você não vai sacar. Entendeu? Não dá para... Não é essa coisa mastigada. É, você tem que degustar, né? Exatamente. Então, assim, é o que eu falo. Antigamente, até hoje mesmo, você pode chegar e desenvolver um trabalho, né? Desse tamanho, num tempo curto. Ou você pode desenvolver esse mesmo trabalho num tempo longo, sabe? Só que menos durante mais tempo, né? Essa eu acho que é a perspectiva hoje real de um trabalho artístico, né? É, porque para você chegar e conseguir atingir toda uma massa, não é possível como era antigamente, quando você tinha um ou dois ou três canais de televisão e dois de rádio, três de rádio, enfim. Era fácil você chegar e fazer a coisa acontecer. Se você tivesse uma articulação com aqueles meios de comunicação, você fazia a coisa acontecer, né? Mas hoje mesmo, se você chegar e botar na rádio que mais toca na cidade, enfim, você não vai conseguir atingir tanto quanto se atingia há 20 anos atrás, né? Então, a perspectiva hoje é essa. Não é olhar para trás com a nostalgia, né? É batalhar o momento presente dentro das perspectivas, mas também ter nessa base aí do que é fundamental, importante na carreira, né? Exato, exato. E conciliar, conciliar o novo com o velho, né? O que é velho já foi novo, né? No adulto, uma criança. Enfim, essa coisa, esse encontro das diferenças, né? Nesse momento presente, eu acho que essa é a nossa busca, né? De não renegar rádio, não renegar TV, por quê? Não, né? Ah, não, agora é só rede social. Que isso, não, é também, né? É tudo, é tudo. Bom, tem uma pergunta aqui da Ana, de Belo Horizonte, que ela é bastante pertinente. De onde surgem tantas estripulias durante o show? Quem já viu o show do Focatruz sabe do que ela está falando. Já viu o André fazendo cada loucura, tipo, se equilibrando em cadeiras em cima da mesa. O show de vocês tem esse lado meio cênico também, né? Assim, uma coisa explosiva, energética. De onde que vocês tiram isso, assim? Essa preparação para o show? Principalmente, é muito natural, principalmente vem de improviso. A maioria, né? Exato. Nasce de improviso. Nasce, assim, uma coisa que é sempre bem natural. A gente nunca parou, sentou, ah, o que vamos fazer no show hoje? Nunca foi assim. Essa coisa da cadeira, o André fez um dia, tomou um tombo, tomou um rio, demais. E teve que fazer de novo. Não teve jeito. Teve que incorporar, né? Exato. Aí, como eu não gosto... Reforçar o plano de saúde, né? Exato. Não, como eu não estava afim de ficar caindo todas as vezes, né? Aí, eu desenvolvi minha cadeira falcatrua, minha cadeira falcatrua, que nunca mais caiu. Mas sempre de forma bem espontânea e, geralmente, de improviso, durante mesmo o show. Não tem nada ensaiado, é ali na hora. Não, tem aquela direção mais aberta, mas essa perspectiva de chegar e criar no momento, né? Porque... É uma piada, se você preparar para contar uma piada, ninguém vai rir. É. Tem que ser espontâneo. Sem ensaiar uma piada, você já viu? Não tem jeito. Tem que ter espontaneidade e tal. E a gente sempre fez essa parte cênica nossa, sempre foi tratada muito dessa forma. A não ser no primeiro disco, que a gente teve esse acompanhamento, mas é profissional. Mas depois disso, foi sempre bem espontâneo. E o André, que tem formação circense e profissional também, que eu não posso falar por ele, assim. Às vezes, ele tem os truques na manga lá, né? E finge que foi improviso. Maravilha. Bom, a Maria Rita, de Governador Valadares, aí a gente falou dos Vitrolas, ela quer saber quando o Falcatrua fará a turnê de urbano pelo interior de Minas Gerais. Tem data aí para o Governador Valadares e a adjacência? Governador Valadares, ainda não. Mas temos projetos, temos a ideia, morremos de vontade. Quem sabe com Vitrolas a gente faz uma dobradinha por lá. Hoje mesmo a gente trocou uns e-mails, quem sabe. E tem um projeto, né? Inclusive, a gente tem projeto para captar, né? Se tiver algum patrocinador, se interessar, pode entrar em contato através do site. E aí, prevê. O Governador Valadares está na nossa ideia, assim, de chegar e circular. A gente vai fazer uma circulação agora, já tem Pará de Minas, Juiz de Fora, e tem já umas coisas agendadas. Até o fim do ano a gente já começa, Minas Gerais. Mas não tem, depois do fim do ano, não tem nada ainda. É, até porque a gente, né, no Brasil, assim, o ano também, ele termina, e aí ele só volta a acontecer, sei lá, depois do Carnaval, né? Exato, lá para abrir, né? E ano que vem é ano eleitoral, então ano que vem ainda diminui. Já fica tudo um pouquinho mais complicado. Olha, a gente tem várias perguntas que não vão ser possíveis ser respondidas em função do nosso tempo. O Nabor mesmo mandou muitas, uma eu acho que você até devia responder, hein, Danilo. Ele perguntou se você comprou o seu teclado na mesbla do centro. Isso aí entrega a idade dele, né? Quem lembra da mesbla do centro? O jovem, não, isso foi no shopping hoje mesmo. Você não era nascido na época da mesbla do centro, né? Não era, eu furei a orelha a primeira vez lá, lá na mesbla. Só furava a orelha lá. Aí na primeira moda dos anos 80, de homem, usar brinco, eu furei lá. Ai, bacana. Bom, então vamos à última aí do César de Belo Horizonte, que acabou de chegar. A gente toca uma música, A Última, encerra. Ele quer saber como os shows do Focatrua são super divertidos. Gostaria que eles contassem alguma situação engraçada, vivenciada em algum show. Já teve no meio dessas performances alucinantes e alucinadas alguma coisa aí que vocês se lembram? E que a gente possa contar no ar, né? Tem uma que eu lembrei, mas não pode, não. Sei que tem, né? Por exemplo, essa vez mesmo que eu fazia o número das cadeiras, né? Eu pegava, a gente fazia um turnê ali no... Fazia um... Tocava sempre, todas as quintas-feiras, no Conservatório Milsk Bar, ali na Rua Timbiras, Belo Horizonte. E aí eu comecei a fazer essa história com a cadeira. O primeiro dia deu certo, equilibrei, botei uma cadeira em cima da outra, lindo, massa. No outro dia eu coloquei uma em cima da outra, a cadeira me vai e abre, no meio. A cadeira abriu no meio, só caiu o decão lá, meio de queda de rins, assim, na capoeira, em cima da batera. Quase desmontamos, quebramos a batera toda. Nossa, e aí levanta eu, assim, fingindo que não aconteceu nada, todo torto. E dessa história é pra cá, e é a partir daí que eu desenvolvi minha cadeira falcatrua. É um método, né? Pra... Abrir mão do gelou, né? Exatamente. Eu tava meio empolgado durante o show, joguei o baixo pra cima, o baixo voltou, caiu e rasgou meus superceiros. Aí eu olhei pro chão, assim, pingando, vermelho, senti um negócio quente na casa. Falei, ó, sangue, né? Aí eu olhei pro lado, o André, veio com guardanapo, pita isolante, fizeram... Eu lembro de eu pensar, assim, o jogador de futebol, o cara rachucou, continua, né? Vou continuar. Os jovens músicos não tentem fazer isso em casa ou no palco. Mas aí foi três pontinhas, aquela coisa... E esse caso que eu ia contar, eu não vou citar nome, mas esse caso é fantástico, porque é um músico famoso, de mineiro, não vou citar nome, de jeito nenhum. Ó, já tô um monte de gente perguntando, quem, 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 quem? Mas ele, não de jeito nenhum. Ele foi ver um show nosso e, gente, ó, o cara tá aí, o cara tá aí. Então, na terceira música, o André empolgou, gostaria de chamar fulano de tal, referência e tal, não sei o que, mas o cara tava muito bêbado. O cara tava muito bêbado, o cara subiu e destruiu tudo, todo mundo. Eu só ficava olhando, eu não sei pra quem que eu olhava, o pessoal tava olhando, o público tava assim... Foi constrangedor, que a gente, assim, e a gente puxou a palma pra ver se o cara, né, tá aí, ali, parava, então terminava o negócio e não parava. Ele tirava tudo da Tomás. Meu Deus do céu. Não, mas você tá vendo? Surpreendente, né? Pessoal, muito obrigada, Danilo e André. Até a próxima, espero que venham mais vezes. Muito obrigado. E vamos encerrar com música, qual música agora? Essa, eu vou. Eu vou. Eu vou. Música do meu companheiro aqui, essa é uma das minhas preferidas, já peguei o violão, que é essa, que ele pegasse, falei, eu vou tocar essa aqui, porque eu vou somar agora. Então, vamos lá. Ele é o dono da bola, né, quer dizer, do violão. Quantos dias de vida, não sei, quantas semanas já se passou, é importante saber, eu vou. Quantos dias de vida, não sei, quantas semanas já se passou, é importante saber, eu vou. Quantos dias de vida, não sei, quantas semanas já se passou, é importante saber, eu vou. Quantos dias de vida, não sei, quantas semanas já se passou, é importante saber, eu vou. Eu vou pra você, eu vou, vai entender, cada passo dessa vida vai em direção ao que vier, não me importa a despedida, só me importa aquilo que em nós é. Perdido no encontro contigo, quando eu respiro me dá um alívio, ainda falta para a gente se encontrar, enquanto isso a vida espanta o medo de encontrar contigo, o tempo passa, muitas vezes eu nem vivo, a vida espantilha, ainda falta para a gente se movimento, a gente se encontrar, cada passo dessa vida vai em direção ao que vier, Não me importa a despedida, só me importa aquilo que é em nós É perdido, não é encontro contigo Quando eu respiro me dá um alívio Ainda falta para a gente se encontrar Enquanto isso a vida espanta o medo de encontrar contigo No tempo passa e muitas vezes eu me rico A vida é boa, vamos nessa hora, é agora Ah, eu vou Quantos dias de vida eu não sei Quantas a semana já se passou É importante saber que eu vou Ah, eu vou Ah, eu vou Valeu demais E aí 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 E aí